A chuva na região leste continua contribuindo para que alguns trechos de rodovias mereçam mais atenção dos condutores. Além das quedas de barreiras, a formação de buracos aumenta os riscos e também o tempo de uma viagem. Choveu forte durante a madrugada. A queda de uma barreira na MG 232, que liga e patinga a mesquita, provocou o bloqueio total da rodovia. Os condutores precisaram ficar parados por várias horas, até o início da manhã, quando as máquinas começaram a fazer a desobstrução. O deslizamento de terra foi ao lado direito de quem trafega em direção a Ipatinga. Carros e caminhões atolaram no lamaçal. O Jurandir mora em Dores de Goiães e seguia para Ipatinga, onde trabalha. Ele conta que nos dias de chuva a situação é a mesma e a espera chega a ser longa. Então esse é o seu caminho que você faz todo dia? Ida e volta. Está horrível a estrada. Cheio de buraco, aberta, difícil. Está precisando de uma atenção aqui, né? Uma atenção especial. As máquinas da Prefeitura de Mesquita iniciaram os trabalhos de desobstrução nas primeiras horas do dia. A estrada ficou parcialmente interditada e o tráfego funcionando apenas em meia pista. Nós fomos solicitados de manhã pelo pessoal que os havia, sentindo a Ipatinga, que estava obstruído. Aí, logo na sequência, viemos para cá, por volta de umas 7h20 da manhã, e foi encontrado bastante barro na estrada que liga Mesquita e Ipatinga. E demos sequência ao serviço, né? Que a ideia era de desobstruir para a liberação dos veículos. E em torno de uns 20 minutos estava desobstruído, agora nós estamos tentando finalizar com uma limpeza melhor do local. É a única coisa que o município consegue fazer, né? No momento sim, porque nós temos outras áreas também para tentar dar suporte. Nós temos uma área muito grande, rural, né? Então, isso nós vamos enfrentando com essas chuvas. Entre Ipatinga e Mesquita são aproximadamente 40 quilômetros de distância. E neste trecho, existem pelo menos três pontos que foram interditados parcialmente por causa da queda de barreiras. E a espera de motoristas que precisam transitar de uma cidade a outra chega a ser longa. Neste trecho da estrada, a situação é ainda mais crítica. Parte da pista cedeu com a erosão. A via foi parcialmente interditada. Transitar por aqui não tem sido tarefa fácil para os motoristas. As curvas sinuosas e os buracos deixam o trecho ainda mais perigoso em dias de chuva. Os condutores praticamente param os veículos para conseguirem prosseguir a viagem. O tráfego nesse ponto da rodovia que a gente mostrou entre Mesquita e Patinga já foi liberado. Tchau.